É ponto para a equipe de Montes Claros. Primeiro ponto, 1 a 0 para o Montes Claros no segundo set. Então, 3 a 2, o Sojipo em cima do São Caetano, 3 a 2, volta redonda em cima do São Bernardo. Nós estamos com o jogo Londrina e Campinas em andamento. Londrina venceu o primeiro set, 1 a 0. Mais um ponto para a Montes Claros, agora 2 a 0 para a equipe do Norte de Minas Gerais. Já confirmamos o resultado, o vôlei futuro venceu o Santo André 3 a 1. Vitória do Cruzeiro 3 a 0 em cima da equipe do Blumenau. E o Florianópolis abriu a rodada vencendo 3 a 2 a equipe do Minas. Primeiro ponto do Pinheiros, no ataque de meio do Silêncio. Primeiro ponto do Pinheiros no segundo set. O Murilo repetiu a bola, porque anterior teve aquele problema, deu confiança nessa bola. O passe foi do Mânios, bola para ele. Outro jogador muito rodado, muito experiente o Mânios, né, Carlos? Bastante, jogador que já passou na seleção brasileira, inclusive época que eu estava aí, entre 94 e 96, na época com o técnico Zé Roberto, ele esteve na seleção brasileira, muito técnico, jogou muito tempo no exterior e agora está aí no Montes Claros. Sacou o Mânios, passe do Giba. Rodriguinho Giba pediu e atacou, pontuou. Segundo ponto para a equipe do Pinheiros. Novo Basquete Brasil amanhã tem Minas e Joinville, a partir do meio-dia, aqui mesmo no seu canal campeão. 3 a 2 para o Montes Claros. O Tubaque foi pouco acionado nesse primeiro set, né? Bom saque do Giba, bom saque do Giba. Silêncio deu defesa do Mânios, bola espetacular, bola que volta, Murilo. E agora sim, Maurício bate para baixo. Ponto da equipe do Pinheiros. É, o Murilo está buscando bastante, principalmente no Maurício, no Giba, um ponto de apoio. Realmente você tem razão, o Tuba tem recebido muito poucas bolas, mas está muito equilibrado o ataque da equipe do Pinheiros. Até o momento, o Murilo, a distribuição dele está perfeita. Olha o Leandrão, bloqueio em cima dele. Essa bola comprida para o oposto, o Leandrão é aquele jogador que joga de forma clássica. Aquela bola alta, espichada na ponta. Olha só como é que o Rodriguinho coloca. Aí dá tempo de montar um triplo em cima dele. É, e você observa que o atleta vem para a bola, é uma bola muito difícil. O Leandrão tirou completamente o olho do bloqueio. Ele não viu que o Tuba estava chegando para compor um triplo. É uma bola complicada, ele bateu muito para baixo. Ele tem que trabalhar um pouco mais de calma essa bola. Giba sacando. 4 a 3 para o Pinheiros. Um dos alunos, o Borba. 4 a 4. É outro atacante muito forte, né? Que está sendo pouco utilizado até pelo Rodriguinho. Essa bola é uma bola muito forte, com passe na mão. Ele pega muito alto. É importante colocar esse jogador aí na partida. Aí, aí. Alguém chegou com uma buzina por aí. Olha só, a bola ficou loucagem atrás do Salsa. Leandrão buscou. Tentou levantar para o Bruno Isaluto. Bloqueio muito bem posicionado. O Tuba de novo. Se eu falei que ele não está pontuando no ataque, mas está pontuando no bloqueio. O segundo ponto de bloqueio dele no segundo set. O segundo ponto de bloqueio da equipe do Pinheiros. Perfeito. Bloqueio triplo. Deu tempo de bloqueio. Foi buscar lá em cima essa bola do Bruno Isaluto. São as emoções da Superliga. Temporada 2010-2011. Que temporada fantástica. Décima terceira rodada. Estamos chegando já na metade da fase classificatória. Bola no chão. Ponto do Leandrão. Alteração na equipe de Montes Claros. Está entrando o Rodrigo pela primeira vez. O levantador reserva. E o alemão. Saíram o Leandrão e o Rodriguinho. Versão do 5-1. Versão de rede. Na equipe de Montes Claros. Esse alemão que é um bom canhoto. Um jogador canhoto que joga muito bem. E o Rodrigu que é o levantador reserva. Sai Rodriguinho. Entra Rodrigu. E ele está no saque. Passe do Polaco. Passe ruim. Zanuto bateu para baixo. E o saque nem estava tão difícil. Acho que o Polaco tentou caprichar demais. Entrou. A gente vê. Que era só tocar na bola. Ter menos capricho. A gente viu que ele ficou irritado depois. Treze iguais. Saiu o Rodrigu de novo. Passe do Giba. Nossa. O Giba pode jogar com asas? Realmente ele está voando. Está desequilibrando. Passe perfeito na mão. Primeiro passe. O equilíbrio no passe. Para depois vir para o ataque. E a combinação foi perfeita. Feita pelo Muriel. Tuba vai para o saque. 14 a 13. Fábio. Na mão do Rodrigo. Bola atacada pelo Salsa. Bateu na mão do Gustavo. E aí encobriu a linha de defesa. Décimo quarto ponto. Copa da Ásia. Na segunda tem Índia e Austrália. 11 e 15 da manhã. Ao vivo no Sport TV. Pausa aí para a secagem de quadra. Autorizando o árbitro Flávio Campos. Vai sacar o Bruno Zanotto. Bom passe para o Palaccio. Murilo de novo. Maurício. Não pegou do jeito que queria. Mas a bola deu um jeito ali no bloqueio. E acabou impedindo o Zanotto de recuperar. A bola chegou muito rápida. O Murilo deveria ter dado um pouco mais de altura. para dar um pouco mais de alavanca para o próprio Maurício. Ele atacou uma bola muito difícil. Você viu o Zanotto. Todo o esforço dele. Se atirando ali no peixinho fora de quadra. Só para fazer boa. 15 para o Pinheiros. 14 para o Montes Claros. Próxima segunda a partir de quatro da tarde. Tem o prêmio Bola de Ouro da FIFA. O passe foi do Manius. Alemão foi bloqueado pelo Gustavo. Décimo sexto ponto. 16 a 14. Agora que entrou para sacar. Colocou de novo o time praticamente no set. Comete um erro aí. O Monte Classo. Olha o Gilberto. O que é isso? Toca no bloqueio. Vai para fora. Montes Claros encosta. 21 a 20. Dando pressão no bloqueio. O levantador Murilo do Pinheiros tem que ter um pouco mais de equilíbrio. O passe estava muito para a entrada. Ele fez a jogada mais óbvia. Com isso facilitou para o bloqueio da equipe de Montes Claros. Estava 20 a 16. E agora 21 a 20. Alberto de novo. O passe do Polaco de novo preciso. Tuba. Tuba bola boa. Bola boa. Ponto da equipe do Pinheiros. Uma bola muito importante. Um momento que a equipe de Montes Claros estava reagindo. Tuba veio ali para decidir. Uma bola realmente excepcional aí do oposto da equipe do Pinheiros. Vai sacar o silêncio. 22 a 20. O saque tático. O passo foi do Manos. Rodriguinho com o Zanotto. Deu defesa. Bola que volta. Maurício ataca. Bateu no bloqueio. Silêncio na cobertura. Outra vez o Maurício. Direto, direto para fora. Ponto do Montes Claros. Maurício não quis nem saber. Ele rifou o ataque. A bola também não foi levantada de maneira mais ordenada. Muito acelerada. Apesar do bloqueio simples. Ele poderia também ter trabalhado em cima do bloqueio do Leandrão. Bloqueio alto, né? Tinha tudo. É um atacante muito técnico. E foi demais o ataque, Sérgio Maurício. 22 a 21. Leandrão vai para o saque. Saca muito bem. Vamos ver qual vai ser o procedimento dele agora. A situação é ruim para o Pinheiros. Olha o Leandrão. Sensacional o saque do Leandrão. Segundo ponto de saque da equipe do Montes Claros nesse segundo set. Que pancada do Leandrão. Entre o Maurício e o Giba. E a vibração aí do Rodriguinho. 22 a 22. Torcedor agora resolve dar uma força para o Pinheiros. Leandrão de novo. Dois metros e seis. Sacando aí o oposto. Passe do Giba. Levantamento para o Maurício. A bola foi desequilibrada. Rodriguinho levanta na ponta. Bruno Zanotto. A bola foi direto para fora. A bola foi direto para fora. A bola do Zanotto. Perdeu o contra-ataque. Não pegou em ninguém. Faz o campo. Faz ali o movimento. Bola fora. Perdiçou o contra-ataque. Realmente foi para fora. Não tocou no tubo. O que ele estaria reclamando. Alexandre. O Bruno Zanotto tentou até ludibriar a arbitragem. Pedindo a bola. Comemorando para enganar a arbitragem. Mas não deu certo. Inversão do 5-1 na equipe do Pinheiros. Entrando de novo. Vinhedo e Léo saíram. Murilo e Tubar. Praticamente na mesma situação, Alexandre. Do primeiro set. Entraram nos momentos finais. Está aí o Vinhedo. 23 a 22. O jogo que estava se desenhando fácil com o Pinheiros. No final do segundo set. Ficou complicado. Leandro. Bola para fora do Leandro. Bola fora. 24º ponto. Vinhedo vai sacar. Na cima do Zanotto. Rodriguinho com a das mãos. A bola entrou pelo bloqueio. O Léo estava um pouquinho afastado. O passo saiu muito na mão. Nesse momento. Bola na mão do Rodriguinho. Cada bloqueador com o seu atacante. O Léo chegou um pouco atrasado. A gente observa aí. Cada um ficou com o seu. Maurício saltou no Rodriguinho. Gustavo na primeira bola. O Léo deveria ter dado uma passada adiantada para chegar na frente do seu atacante. 24, 23 e é ponto do set para o Pinheiro. O Zanotto vai sacar. Nossa, que saque do Zanotto. Vinhedo levanta. Defesa do Fábio. Olha o ataque do Leandro. A bola não passou. Bateu no bloqueio. Não entendendo o acto. Acho que a bola não passou. O acto deu bola boa. Me deu a impressão de não ter passado a bola. Vamos ver agora. Vamos ver agora. É, amigo. Ela não passou, não. Mas o ponto é da equipe de Monteclados. 24 a 24. A arbitragem marcou a bola. Realmente não passou. Não passou, não. Você tem toda a razão, senhor Maurício. Pegou na fita. Não pegou em ninguém. 24 a 24. Vai a dois agora. Zanotto. Vinhedo. Olha o ataque do Léo. Bola batendo o bloqueio. Léo invadiu por baixo. O Léo invadiu por baixo. É ponto de Montes Claros. 25 a 24. Zanotto. Passa com o Maurício. Vinhedo com o Gustavo na primeira bola. Soltando o Gustavo na primeira bola. Empatando o jogo de novo. 25 iguais. No momento oportuno, né? O passe na mão. Era isso que estava faltando. Realmente entregar essa bola na mão do Vinhedo. Para ele ter um pouco mais de equilíbrio na sua vilada de bola, né? Organizar o como ele organizou esse primeiro tempo. Mais um segredinho ali do Gustavo com o Ujiba. 25 iguais. Vai receber autorização para sacar o Maurício. Manos na mão. Leandrão. Bola para fora. Bola para fora. O Pinheiros de novo tem o ponto do sete. 26 a 25. E por que sete é esse, hein? É, e as duas equipes e os atacantes importantes errando em momentos. É uma bola muito parecida com o que o Leandrão errou da outra vez. E aí o desespero do Rodriguinho. A imagem do Rodriguinho foi absolutamente perfeita, né? Exprimiu ali tudo que sentiu. O sentimento do time, né? Olha o Manos passando de novo. Bola de meio com o Salsa. Bloqueio. Fim de papo no segundo sete. Deu o Pinheiros de novo. 27 a 25. O Pinheiros faz 2 a 0 no jogo. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Superliga temporada 2010-2011. E aí tá ligado o Sport TV.